Seguinte, eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo aqui na piscina explicando o que é o fluxo acelerado, mostrando, demonstrando. Então, primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera pra explicar, mas antes de virar a câmera pra explicar aqui na piscina o que é esse fluxo acelerado, vou só dar uma explicação, tá? Como que funciona? No Feng Shui a gente analisa a fluidez da energia, como que a energia está fluindo nos nossos ambientes. E tem algumas situações que podem estar prejudicando as energias. Uma dessas situações é o fluxo acelerado. Então, a energia tem que chegar nos ambientes, tem que fluir, a boa energia, que a gente chama de energia Ti, ela tem que fluir por todos os cantinhos do nosso ambiente. Só que não basta só ela fluir por todos os cantinhos, ela tem que fluir de maneira fluida, de maneira gostosa, não pode ser muito acelerada. Então, por isso que esse termo, fluxo acelerado, é uma coisa que prejudica as energias. E aí a gente cuida pra não ter fluxo acelerado nos principais locais, que a gente chama de locais de longa permanência, ou seja, os móveis onde a gente tende a passar mais tempo. Sofá, cama, mesa de jantar, mesa de estudos, mesa de trabalho, e também o nosso fogão, que ele representa a prosperidade da casa. Então, a gente cuida pra não ter fluxo acelerado nesses locais. Por quê? Porque esse fluxo acelerado de energia nesses locais gera muita instabilidade. Então, um fluxo acelerado em cima do fogão gera instabilidade nas finanças da casa. Um fluxo acelerado em cima da cama gera instabilidade no sono, no descanso da pessoa. Então, a pessoa já não consegue descansar muito bem, não consegue dormir, fica muito agitada e não entende o porquê. Um fluxo acelerado em cima de uma mesa de trabalho, de estudos, atrapalha na concentração da pessoa. A pessoa fica ali mais agitada, ela fica nesse fluxo de energia muito agitada e não consegue parar, se concentrar. Aí isso influencia nos estudos, pode ser do seu filho, da sua filha, nos teus próprios estudos, ou até nos resultados do trabalho da pessoa. E o fluxo acelerado no sofá também está relacionado com o descanso, e na mesa de jantar, ele está muito relacionado também ao diálogo familiar. A mesa de jantar, ela tem essa representação do diálogo familiar. Então, o fluxo acelerado ali nesse local, acaba gerando instabilidades nesse tipo de energia familiar. Então, agora que você já entendeu o que é o fluxo acelerado, eu vou demonstrar aqui como que funciona. Por isso que eu falei que vou usar a piscina. Então, o fluxo acelerado, ele é considerado quando esses móveis que eu te falei, ficam bem em frente à porta de entrada do cômodo. Por quê? Porque na porta de entrada do cômodo, a energia é mais acelerada do que nos outros cômodos. Então, a energia, ela flui pelos nossos ambientes e ela vai passando pelas portas. Então, ela entra pela porta de entrada da sua casa e aí vai indo para um corredor, entra num quarto, aí entra pela porta do quarto e se espalha naquele quarto. Entra pela porta do escritório e se espalha naquele ambiente. E aí, por isso que agora eu vou demonstrar aqui na piscina para você como que funciona esse fluxo acelerado na prática. Então, como que funciona aqui, né? A piscina, ela tem água e a água vai se espalhando. Só que é esse carinha aqui, ó, que está alimentando a água da piscina, certo? Então, vou até colocar a mão aqui para vocês verem, ó. Aqui, quando eu coloco a mão, ele fica assim, turvo. Por quê? Porque a água está saindo daqui. A água está entrando aqui e indo para lá. Está enchendo a piscina toda, né? Então, o fluxo acelerado da nossa casa, dos ambientes, é tipo isso aqui. A porta de entrada da energia é tipo isso aqui. A energia, ela entra pela porta de entrada e depois ela se espalha pelo cômodo inteiro. Ela vai tomando a forma do cômodo. Se não tiver energia, achar, óbvio, né? Energia negativa. Então, o fluxo acelerado é tipo isso aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar a minha mão e colocar ela aqui, ó, tudo bem. Não tem problema nenhum. Vocês estão até enxergando a minha mão ali. Por quê? Porque aqui é um nível que não está no fluxo acelerado. Ele está no fluxo normal. Agora, se eu pego a mesma mão, não é mágica. Se eu pego a mesma mão e coloco aqui na frente do fluxo acelerado, ó. Vou colocar para você ver, ó. Fica tudo turvo, tá vendo? E aí gera essa instabilidade. Se eu não ficar segurando a minha mão, ela até vai, ó. Ela é empurrada. Vou colocar o chinelo aqui, ó, para vocês verem, ó. O chinelo, se eu coloco ele... O fluxo acelerado está aqui, né? Se eu coloco ele para cá, onde não é o fluxo acelerado, onde é o fluxo normal, eu coloco ele e tudo certo, né? Maravilha. Agora, se eu coloco ele aqui na frente do fluxo acelerado, ele vai para frente, ó. Eu não consigo. Eu tenho que fazer força para manter ele aqui. Está vendo? Porque ele é empurrado para lá, porque tem um fluxo muito acelerado de água aqui. Então, nos cômodos, é a mesma coisa. Isso é fluxo acelerado. A gente cuida para os nossos locais de longa permanência não estarem na frente do fluxo acelerado. Procura um outro lugar no ambiente onde a energia esteja mais estabilizada, para colocar ele para que a pessoa possa se concentrar, descansar, ter as energias renovadas. Certo? Então, vou desenhar aqui, aproveitando só para finalizar o nosso contexto aqui, para fazer um vídeo bem diferente para vocês. Vou desenhar aqui, ó. Aqui é o teu cômodo. Beleza? Vamos lá, ó. Aqui é o cômodo. Vamos lá, calma aí. E aqui é a porta de entrada do cômodo. Beleza? O fluxo acelerado, aqui é a porta do cômodo. Então, essa porta aqui é esse negocinho aqui, ó. O fluxo é super acelerado aqui, ó. Ele entra bem acelerado aqui. Então, você deve evitar colocar cama, sofá, mesa de jantar, mesa de estudos, bem aqui na frente da porta de entrada. Você deve preferir esses locais aqui, ó. Onde o fluxo de energia é mais desacelerado, é mais estável. A pessoa consegue descansar, se concentrar melhor nessas partes do que nessa aqui. E esse fluxo acelerado, ele é mais intensificado ainda se você tiver uma janela aqui. Se tiver uma janela, aí essa energia, ela é sugada para lá. Direto da porta de entrada para a janela. E aí, a pessoa que está aqui, ó, Jesus amado, haja corpo, haja cabeça para aguentar a dor de cabeça que essa pessoa aqui vai tender a ter, hein. E aí, a pessoa que está aqui, ó.